Eu me chamo Paulo Vitor Miranda Ferreira, mais conhecido como Paulo Borari, por causa da etnia que eu sou Borari. Tenho ancestralidade aqui em Alter do Chão, minha avó Maria Eugênia Sardinha, finada. E hoje eu moro na comunidade Itabocal, onde nós temos um grupo indígena de Itapuias e Borari. E lá eu trabalho com a função de pajé, de curador dentro da comunidade. Bom, a pajé lança, o dom de cura, ele é um dom que nasce com a gente. A pessoa que é pajé, ela já nasce pajé. E dependendo de como a gente está, no grupo que a gente está, a gente pode ou não assumir isso. Porque é muito difícil um jovem hoje querer assumir essa função e dizer eu sou curador, eu sou pajé. Por muitos motivos. Pelo motivo da demonização que vem de muito tempo. Desde o início que os primeiros colonizadores chegaram à pajé lança, os cultos indígenas foram demonizados pela igreja. E a gente sabe que a juventude procura muito, busca muito as igrejas. Até porque o que tem mais hoje em dia são as igrejas. Tanto na cidade, como nas comunidades, nas aldeias. E o discurso dessas igrejas, dessas organizações, é que essas práticas são diabólicas, que são práticas demoníacas, guiadas por espíritos malignos. Aí vão demonizando nossas práticas, nosso cigarro de tawari, que é o fumo que todo pajé usa. O pajé é o curador daqui, a gente usa o tawari para defumar um doente, para curar uma pessoa, para chamar um encantado, para se fazer presente em uma sessão, alguma coisa. Até porque o diabo não estava aqui com a gente, ele foi trazido pelos brancos, pelas pessoas que vieram colonizar, que vieram trazer essa religião, que continuam trazendo de forma diferenciada, mas está aí muito forte e muito violento também. Então, ser pajé na juventude não é muito fácil, mas eu tenho essa força, esse orgulho de dizer que eu tenho esse dom. E eu agradeço muito aos meus guias por terem me escolhido para ajudar as pessoas, porque a gente está aqui para ajudar, porque se a gente não fizer isso, a gente vai ser cobrado. Mesma coisa se a gente não aceitar o dom, se a gente não aceitar esse dom, a gente pode sofrer muito, principalmente da saúde, da cabeça. Temos um exemplo do finado pajé Laurelino. O doutor Frei Florencio fez uma pesquisa em 1993 com ele e ele falava, o pajé falava que na juventude dele, ele sentia uma tristeza muito grande, nada dava certo. Isso daí já eram os guias se aproximando para cobrar que ele aceitasse esse dom, essa função. Aí ele foi procurar uma pessoa que fez todo o tratamento, que passou tudo aquilo que ele deveria fazer e ele se tornou um grande pajé muito conhecido aqui na nossa região. Até hoje, depois de falecido, na memória da gente, das pessoas do Rio Tapajós, do Arapiúns, da Vásia, ainda se fala em pajé Laurelino, pela força que ele teve. A mensagem que eu deixo é que com tudo isso que a gente está vivendo hoje, nesse nosso mundo, que a gente como jovem daqui da nossa região e de outras regiões também, que são indígenas, que a gente que tem esse dom, que a gente possa carregar isso com muito respeito, com muita verdade, vou usar a palavra, com muito amor, porque se a gente nasce para ajudar as pessoas, isso é bom, porque você vai dar uma solução que às vezes um médico não vai dar. Muitas das vezes tem coisas que não é para mim, é para o médico, mas tem coisas que o médico não dá conta e a pessoa vai com a gente. Então, o que eu digo? A pajé lança é algo muito bonito, é uma função maravilhosa que a gente tem que respeitar. A gente tem que carregar isso na memória da gente, não esquecer dos nossos pajés, das nossas pajés mulheres. E o que eu quero dizer é isso, que a juventude possa se ligar nisso, que apesar de a gente estar envolvido em outras coisas, mas que a gente não abandone essa raiz, esse pensamento, que a gente respeite os mais velhos, porque é dos mais velhos que vem muita sabedoria. Quem for na beira de rio, quem entrar na mata, peça licença, não brinque com os encantados, que as pessoas possam respeitar os lugares encantados, as praias, as pontas de pedra, os lugares onde querem fazer, tantas coisas que não se devem ser feitas. Esses lugares merecem ser respeitados, assim como os brancos têm as divindades deles, nós também temos, nós respeitamos até a deles, né? Hoje nós respeitamos, e a mensagem é essa, que venha a ser respeitado, né? Que venha a ser sempre rememorado de uma boa forma. Pecatura eterna. 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 Obrigado.